Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O mundo conhecido é enorme e vasto, e nem sempre é possível conhecer tudo aquilo que se pode saber sobre determinados rincões mais afastados e remotos, apesar dos diligentes esforços de viajantes e mestres na compilação de todos os dados e fatos de que dispomos sobre tais lugares. E no vídeo de hoje, falaremos sobre um destes locais misteriosos e difíceis de se sondar, um dos limites do território já mapeado e navegado, a Grande Floresta de Mossovi e o Arquipélago Gelado das Mil Ilhas, no extremo nordeste de Essos. Essa região extrema se encontra não somente nos limites do território já mapeado, mas também no limite dos conhecimentos detidos pela cidadela, de modo que existem poucas e ainda menos informações a seu respeito, e muito do que se sabe é baseado em relatos obscuros e antigos de navegadores que por aqui passaram, ou na tradição de povos que travaram contato com as pessoas que aqui habitam. Quanto a Mossovi, também conhecida como Mossovi Distante, trata-se de uma região amplamente florestada e densamente coberta por matas intocadas, que se estende no limite entre a massa continental e a costa gelada do mar tremente, a leste do reino arruinado de Ngai e a norte das areias canibais e da desolação cinzenta. O local é descrito como obscuro e sinistro, uma densa mata onde a luz do sol brilha apenas tenuemente, o que o torna uma posição ideal para os assustadores transmorfos que a habitam. A floresta é de fato tão isolada e assustadora que, embora não saibamos que tipo de terra se estende para além dela, os septões afirmam categoricamente que, para lá de Mossovi, nada mais existe, e que o mundo tem o seu fim adjacente ao final da área florestada, e aqueles que tentam transpô-la podem apenas se atirar para um grande vazio sem fim. Durante o auge de seu poder em Essos, a antiga civilização Sarnori enviou missões de navegação até essa porção de Essos, embora seus registros sobre trás viagens não tenham chegado a figurar nos anais da cidadela. E depois disso, não se sabe de outros emissários ou exploradores que tenham feito a dificílima e traiçoeira viagem até essa porção distante do mundo. Logo ao noroeste da costa de Mossovi, encontra-se o arquipélago das Mil Ilhas, outra porção tão ou se possível ainda mais estranha do que a própria grande floresta. As confusões e mistérios sobre essa porção do mundo já se iniciam pelo nome, pois apesar das alegadas Mil Ilhas, as cartas de navegação elaboradas por marinheiros vindos de Iben nos dizem que o total de ilhas no arquipélago é inferior a 300. Diz-se que até mesmo as frias águas em seu entorno são de algum modo estranhas, e que conferem aos peixes que nela nadam formas retorcidas e grotescas, além de um gosto amargo e desagradável, tornando-os inadequados para o consumo humano. As ilhas em si são um amontoado de corpos de terra rochosos tremendamente escarpados que se erguem como pontas de lança a partir do mar, tornando a aproximação de embarcações muito traiçoeira e nada convidativa. Isso levou alguns a teorizarem que, na realidade, as Mil Ilhas foram, no passado, parte de um território de um só grande reino, cujas construções e boa parte do território foram submergidos pelo mar tremente séculos ou milênios atrás, dando origem ao arquipélago e arruinando o reino em si no processo. Contudo, apesar de todos esses perigos e dificuldades, a maior razão que leva os marinheiros sensatos a evitarem este local não é a geografia em si, mas sim seus habitantes. O povo que habita as Mil Ilhas é o único em todo o mundo conhecido. Sendo reportados como profundamente xenófobos e desconfiados de qualquer estrangeiro, eles tendem a executar qualquer forasteiro pego em suas costas. De pele totalmente tingida em verde e sem nenhum cabelo sobre as cabeças, as fêmeas desse povo sempre raspam seus dentes até formarem perigosas pontas neles, enquanto os machos sempre removem o prepúcio de seus membros, como uma espécie de ritual de iniciação. Eles falam um idioma que, devido ao seu isolamento alto imposto, é desconhecido por outros humanos, e disse que seu método preferido de executar os pobres incautos que dão às suas costas é através de rituais de sangue dedicados a seus deuses escamosos com cabeças de peixe. De fato, quando as marés em torno das ilhas baixam o suficiente, estátuas esculpidas à semelhança de tais deuses podem ser avistadas no leito do oceano, dando mais credibilidade ainda à teoria da civilização submersa, e levando os estudiosos a acreditarem que os atuais habitantes das ilhas passaram a adorar os ídolos de tal civilização após seu desaparecimento, possivelmente devido a uma grande catástrofe ambiental. Finalmente, o fato mais curioso sobre a cultura dos Ilhéus é que, apesar de sua terra natal, eles nutrem um profundo pavor pelo mar e mantêm uma distância considerável de suas águas em todos os momentos, mesmo que sob ameaça mortal, como para fugir de alguma ameaça à sua vida, o que os levou naturalmente a se absterem de desenvolver qualquer tipo de tradição naval, fazendo com que permanecessem ainda mais isolados do mundo exterior, embora não sejam completamente ignorantes sobre sua existência. Assim como haviam atingido as matas de Mossovi, existem registros sobre navegantes Sarnori aportando nas mil ilhas durante o auge do poder de sua civilização, e existem também registros e provas arqueológicas documentadas de assentamentos dos homens de Iber nas mil ilhas, embora eles tenham sido muito provavelmente escorraçados deles há muito pela ação hostil dos Ilhéus. No caso dessas ilhas, houve ao menos um oesterosse que comprovadamente as visitou na história. Trata-se de Lord Corlys Velaryon, o serpente marinha, que aqui esteve durante uma de suas viagens ao oriente, e que daqui não passou, temendo as histórias contadas pelos septões sobre o fim do mundo e acreditando que já não teria mais nada a ganhar viajando para mais além. Legenda Adriana Zanotto